Oi, gente! Eu sou Jana Viscardi e vocês estão assistindo o Radar Vivo. Vou me vestir do mais fatal que consiga pôr Saber que sim pra mim no espelho do elevador Fingir que não na hora de arrasar com o meu amor Vou me banhar pra parecer petalá de flor Vou me vestir do mais fatal que consiga pôr Saber que sim pra mim no espelho do elevador Fingir que não na hora de arrasar com o meu amor Linda como jamais me senti assim na vida Vestida pra desfilar pela avenida Linda pra judiar do meu bem Quando o meu bem chegar Recordar que a mulher que vai linda nessa roupa Por debaixo da roupa sabe o que faz E entender que a mulher num vestido como aquele vai Se despir pra ele nunca mais Recordar que a mulher que vai linda nessa roupa Por debaixo da roupa sabe o que faz Entender que a mulher num vestido como aquele vai Se despir pra ele nunca mais Vou me banhar pra parecer petalá de flor Vou me vestir do mais fatal que consiga pôr Saber que sim pra mim no espelho do elevador Fingir que não na hora de arrasar com o meu amor Linda como jamais me senti assim na vida Vestida pra desfilar pela avenida Linda pra judiar do meu bem Quando o meu bem chegar Recordar recordar que a mulher que vai linda não na vida Recordar recordar que a mulher que vai linda nessa roupa Por debaixo da roupa sabe o que faz E entender que a mulher num vestido como aquele vai Se despir pra ele nunca mais Recordar que a mulher que vai linda nessa roupa Por debaixo da roupa sabe o que faz E entender que a mulher num vestido como aquele pai Se despir pra ele, nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um